Vocês pensam que são muita coisa? Vane Music, o seu blog de sempre Mas quem és tu? Para vires com arrogância, liga aquela boca É melhor te fazer de mudo Que a final é que não conta a foda sem ninguém Fica aqui que o nigga não se luta É melhor pousar em aconselho Eu vou abaixo vossas asas agora tão partidas Agulha na ferida Mas quem és tu? Para vires com arrogância, liga aquela boca É melhor te fazer de mudo Que a final é que não conta a foda sem ninguém Fica aqui que o nigga não se luta É melhor pousar em aconselho Eu vou abaixo vossas asas agora tão partidas Agulha na ferida Sem pena A vossa arrogância é mesmo pra vocês Não dou tempo para mostrares quem és Com essa cara de bolo fofo que tens Na minha zona vão te receber até o que tá nos pés Vocês já eram preguiçosos antes do corona Parem de falar mal de 2020 De tanto tu seres falso um dia Fui para as doentes se pronunciares A palavra really, really Nessas frutas são confia De noite começa o dia Correria A bolsa fazia sonhos Estás no beijia Novo a vizinha na zona Mostrou a paz das erogias Se o pai dele é arma de mão Vamos discordar na fé Ultimamente tenho sonhado com Lucifer Não sei porque Será que o senhor já não me tem? Quem vai contra nós vai Quem se contra nós vai Mas antes pego o testamento Começa a escrever Não sou ninguém Penso que cantam muito Nesse que cantam bem Se sente o melhor remando que nem sequer tem Oh gato Vês burro e não mates bem O cimento Eu não tô armado em cança Mas gosto disso é fudido Se tu entendes o que eu digo Na boa eu sempre fico Uns pra merda não voltam Eu também na merda não fico Eu acho que eu vou morrer cedo Olha o amor tem perdi o medo Mas vou viver pouco tempo infeliz Do que viver triste chega vem Quando aparecem os olhos de lado Dois ficam atustados Eu pergunto qual é os panos Eu só sempre vendo com Star One Ele é gay e rapper com a burrito Tu vê que eu sou Mas quem és tu? Para vir a escarrogança Nigga cala a boca É melhor ter que fazer de mudo Se o final aqui não conta foda-se Ninguém fica quieto Nigga não se lute É melhor pousar em aconselha Vou abaixo vossas as asas Agora estão partidas Agulha na ferida Mas quem és tu? Para vir a escarrogança Nigga cala a boca É melhor ter que fazer de mudo O final aqui não conta foda-se Ninguém fica quieto Nigga não se lute É melhor pousar em aconselha Vou abaixo vossas as asas Agora estão partidas Agulha na ferida Se entenda Tu não és ninguém Tu não és ninguém Tu não és ninguém Sê nem nada Sê nem nada Tchau 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 Tchau